E aí Flavinho, eu cheguei aqui em Jardim Fragoso pra mostrar a situação da rua Beira Rio, dessa obra aqui, obra do Fragoso é? Essa obra do Fragoso, que por causa dessa obra aqui tá entrando água na casa do povo, não pode dar uma chuva que morre todo mundo afogado. Ó linda, vou te mostrar aqui, alagação, é alagado, a rua tá destruída, no caso tá entrando até água e o povo tá morrendo e eu vou... Peraí. Rua Beira Rio, que não é mais beira, porque o rio já entrou na rua. Olha isso aqui, chovendo ou não chovendo, tá desse jeito. O senhor já viu a sua casa entrando água? Não, nunca, depois da reforma que começou. Depois dessa reforma? Não. Agora ninguém trabalhando nessa reforma? Já faz uns três meses que pararam, três meses. Perdi guarda-roupa, perdi cama, perdi tudo. Perdeu tudo? Ontem não fui trabalhar e hoje eu não vou, não tenho condição, estou lavando minha casa. Olha a situação do comércio, entrou água aqui em cima. Entrou, com certeza, não só aqui como os meus vizinhos, perdeu tudo. Perdeu tudo, olha a situação, olha só Flavinho, isso aqui é lama, isso aqui é lama. Olha quanta lama, olha. É lama Flavinho, é lama. Olha só, como é que tu se sente vivendo nessa situação? Humilhada, né, porque os prefeitos só vêm prometendo, prometendo e cumprindo, não cumprem nada. Eu, graças a Deus, não perdi nada porque eu moro em cima, mas dei moradia à noite ao meu vizinho, que perdeu cama, geladeira, comida, tudo, tudo, tudo. Aqui foi onde a água chegou. Olha a situação, Flavinho, aonde a água bateu. Vamos entrar aqui pra você, quem mora aqui? É minha irmã. A sua irmã, posso entrar? Pode, pode. Olha aqui, Flavinho. Olha a situação da casa da moça, por causa dessa obra aí, que a prefeitura, o governo, as autoridades não consertam, não consertam. Agora não tem onde a água escorrer e fica entrando na casa do povo, o povo perdendo tudo. Ah, mostra aqui a cama, a tua cama. O que tá faltando aqui na sala foi tudo jogado fora. Tudo jogado? Tudo jogado no lixo. Menina, vem cá, a água chegou aqui, foi... Coxa, bateu na coxa. Menino pequeno ia se afogar. Aham. Olha a tua cama, deu pra salvar a cama? Não foi essa cama, mas outras camas foram jogadas fora. A senhora fica de como? Revoltada, né, porque foi uma obra que não teve fim, que não tem promessas de quando vai retornar e a gente tá aqui ilhado. Menina, a água chegou aqui em cima, foi? Meu Deus do céu. Tu se afogas, vem cá. Tu sabe nadar. Não, mas eu fui pra cada vezinho. Quando eu vi subindo, eu deixei tudo em aí. Menino, que perigo. Botou as coisas em cima, assim, ó, da cadeira. Abre a geladeira pra gente, olha aí. A água... Menino, isso aqui é da... Olha, olha, olha. Isso aqui, ó, Flavinha, é lama, ó. É lama. Além da gente perder tudo, ficamos sem energia, sem água, estamos até agora sem água. Estamos na lama, no caos, não tem água pra nada. O que você vê é isso, lama. Só tem lama. Só tem lama. Dois anos que a gente tá assim, ninguém resolve nada. As pessoas saíram da sua casa pra receber uma mixaria de um auxílio, que um mês sai, o outro não sai. Quanto é esse auxílio? Quando sai, 150, agora aumentou 200 reais. 200 reais pra pagar o aluguel de uma casa. Ó o caranguejo, 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 ó o caranguejo. O que a gente tá sentindo um caranguejo? Um caranguejo. Pessoas têm que viver na dignidade. E aqui ninguém tá com dignidade não, Flavinho. O povo aqui tá sofrendo. O povo aqui tá sem estrutura pra se viver. Cadê você, autoridade? Pra vir olhar pro povo aqui. Enquanto você tá na sua casa, no ar condicionado, enquanto você tem água no seu chuveiro, aqui no povo nem água tem, nem pra lavar roupa, nem pra lavar a casa que tá cheio de lama. Isso é uma vergonha! Como é que tu se sente? Humilhada, né menino? Pagando imposto, conta, tudo paguinha. Liga pra compesa, a compesa disse que só amanhã, e agora? Pra amanhã é água? Não tem um pingo d'água na torneira? A senhora é caranguejo? Claro que não, né? A senhora é barata? Claro que não. A senhora é um rato? Não. A senhora é um lacraio? Claro que não. A senhora é uma lacraia? Não. Cadê o prefeito? A senhora é o quê? Sou ser humano. A senhora é um lacraio?